Os navios quebra-gelo são um mistério da navegação. Como é possível um navio romper uma camada densa de gelo e navegar tranquilamente? Descubra como os quebra-gelo funcionam, para que eles servem e por que o governo russo está investindo tanto neles. Inclusive, dando uma surra de gelo no Zewa. Os Estados Unidos e a Rússia são duas das maiores potências militares do mundo. Porém, eles têm abordagens diferentes sobre a construção de suas frotas navais. Os Estados Unidos têm a maior frota de porta-aviões do mundo, com 11 porta-aviões nucleares ativos. Já a Rússia possui apenas um que não opera com energia nuclear. Os navios com energia nuclear são mais eficientes em termos de combustível e têm um alcance maior do que os convencionais. Isso significa que os porta-aviões nucleares são mais capazes de operar em longas distâncias e em águas remotas. Você deve estar se perguntando, por que estou vendo algo sobre porta-aviões em um vídeo de quebra-gelo? Mas calma, fica até o final do vídeo que tudo ainda vai fazer sentido. A Rússia possui a mais poderosa frota de quebra-gelo do mundo. São mais de 50 navios, sendo 5 nucleares. Depois dela, temos Finlândia com 11, Canadá com 8, Dinamarca com 7 e, finalmente, os Estados Unidos com apenas 5. Mas por que os Estados Unidos e a Rússia têm frotas de quebra-gelo tão diferentes? Em teoria, os quebra-gelo existem desde 1300. Porém, eles não eram nada parecidos com os atuais. As vias navegáveis interiores da Europa no século XVII eram principalmente rios e canais. Esses rios eram importantes para o comércio e a comunicação, e o gelo poderia os tornar intransitáveis. Por isso, os navios quebra-gelo eram usados para manter as vias navegáveis abertas. Geralmente, eram navios à vela ou a vapor com casco reforçado. Tinha uma proa ponte aguda que era usada para quebrar o gelo. Algumas pessoas argumentam que eles não eram verdadeiros quebra-gelo. Isso porque só eram usados em vias navegáveis interiores, e não no oceano ou em mares abertos, onde o gelo pode ser muito mais espesso e difícil de romper. O primeiro quebra-gelo moderno veio em 1897. Antes disso, haviam navios parecidos, mas nada que pudesse enfrentar o mar e romper o gelo no Ártico e na Antártida. No entanto, tudo mudou. O primeiro navio resistente o suficiente para romper o gelo polar foi o Yermak, construído no Reino Unido para a Marinha Imperial Russa. Ele funcionava de forma parecida com os atuais, ou seja, esmagando o gelo. É claro que hoje os quebradores de gelo são máquinas incríveis e bem mais desenvolvidas. Se liga só na inspeção subaquática de um quebra-gelo. As enormes hélices desse monstro têm quase 5 metros de diâmetro. Nessa filmagem podemos ver mergulhadores militares dos Estados Unidos, verificando danos ao casco e a hélice do Polaristar, o quebra-gelo mais poderoso dos Estados Unidos. O Polaristar pode transportar até 150 passageiros, dois helicópteros HH-65 e comida suficiente para durar mais de dois anos. Outro quebra-gelo famoso e um dos mais antigos da frota ativo do Zewa é o Healy. Ele pode quebrar gelos com pouco mais de um metro de espessura. É um quebra-gelo médio e é adequado para navegar em águas do Ártico com gelo leve a moderado. Já o Polaristar é da categoria grande e pode quebrar gelos de mais de 6 metros de espessura. Os quebradores de gelo americanos têm participado de várias missões, sendo a principal apoiar a Operação Deep Freeze, que é uma expedição científica dos Estados Unidos à Antártida. Mais especificamente, a Estação McMurdo. O Star Polar desempenha um papel fundamental no Deep Freeze, quebrando quilômetros de gelo e criando um canal navegável, permitindo que navios de combustível e abastecimento cheguem à Estação McMurdo, que é um centro logístico e maior estação do programa Antártico do Zewa. A Estação McMurdo tem mais de 100 edifícios e é capaz de abrigar mais de mil pessoas. Há tempos, ela é o centro principal do mais ambicioso programa de pesquisa da Antártida já administrado por qualquer país. Centenas de cientistas circulam por lá todos os anos para estudar os perigos do colapso das calotas polares, os hábitos de reprodução dos pinguins e os grandes mistérios cosmos. Além de abrir o canal de navegação, os quebradores de gelo também podem auxiliar em operações de saúde e resgate. Os quebra-gelo podem ser usados para transportar suprimentos médicos para comunidades isoladas, além de também servirem para evacuar pessoas doentes ou feridas de áreas remotas. Eles podem ser usados para encontrar e resgatar pessoas que ficaram presas no gelo, ou também fornecer ajuda a navios que ficaram encalhados nas águas polares. Em novembro de 2011, quando uma forte tempestade impediu a entrega programada de combustível a uma cidade no Alasca, o quebra-gelo Healy criou um canal e acompanhou o petroleiro russo Renda em uma entrega de emergência de mais de 1,3 milhão de galões de combustível. E o que faz os quebradores de gelo serem tão diferentes dos outros navios? Afinal, alguns gelos podem ser tão grossos quanto um prédio de dois andares. Para entender isso, precisamos descer as escadas e fazer uma viagem ao coração dele, a sala de máquinas. O Polaristar possui dois sistemas de propulsão independentes, redundantes, diesel elétrico e turbina a gás. O fato de o Polaristar possuir dois sistemas de propulsão desse tipo significa que ele pode continuar operando mesmo se um dos sistemas falhar. Isso é importante para um navio que opera em águas geladas, onde as condições podem ser adversas. O sistema de propulsão diesel elétrico é eficiente em termos de combustível e pode operar em várias condições ambientais. Ele é usado para a navegação normal do navio e para a quebra leve de gelo. Esse sistema tem 18 mil cavalos de potência, é composto por seis motores a diesel que geram energia elétrica para três motores elétricos de 6 mil cavalos de potência. No outro sistema existem três turbinas a gás. Cada uma é capaz de gerar de 20 a 25 mil cavalos de potência que são transferidos para os eixos por meio de grandes engrenagens de redução. O sistema de transmissão por turbina a gás pode gerar de 60 a 75 mil cavalos de potência, sendo usado para quebra pesada de gelo. Como eles utilizam toda essa potência, muitos quebradores de gelo apresentam uma proa em forma de colher, construída com um casco reforçado e com uma estrutura interna resistente. A proa é uma parte extremamente importante do quebra-gelo. Ela é projetada para literalmente quebrar o gelo. E é por isso que é tão forte e diferente das proas de outros navios. Isso permite que o navio deslize sobre o gelo e com o seu próprio peso, acabe o quebrando. A parte do casco que está em contato com o gelo é muito mais espessa do que a parte do casco que não está em contato. Isso é necessário para proteger o navio dos danos. A parte do casco projetada para quebrar o gelo é duas a três vezes mais espessa do que o casco de um navio comercial. E não se esquece, hein? Fica até o final do vídeo para entender o porquê a Rússia está investindo tão pesado nesses monstros polares chamados quebra-gelo. As hélices do Polar Star têm um mecanismo que permite girar as pás das hélices em torno do seu eixo. Isso é chamado de passo variável. Ou seja, quando as pás das hélices estão em posição de passo completo, elas produzem um máximo de potência e impulso. Isso é útil para navegar em águas abertas ou para quebrar gelo leve. Quando as pás das hélices estão em posição de passo reduzido, elas produzem menos potência e impulso. Isso é útil para navegar em águas rasas ou para quebrar gelo pesado. A capacidade de alterar o passo das hélices permite ao Polar Star um controle preciso sobre a sua velocidade e direção. Isso é essencial para um quebrador de gelo que precisa ser capaz de operar em uma variedade de condições. Os quebradores de gelo geralmente operam de forma independente em áreas remotas. Por isso é importante ter sistemas redundantes, pois se um falhar, outro pode assumir sua função, como em casos de inundações, incêndios e outros acidentes. Inspeções e manutenções regulares ajudam a evitar problemas, mas é importante que a tripulação esteja preparada para adversidades. E acredite-o, o fogo é um dos maiores temores no mar. Devido ao alto volume de combustível e numerosas fontes de calor, é difícil evacuar um navio em chamas. Então é preciso controlar o incêndio rapidamente. Por isso, existem planos de emergência e exercícios regulares. E falando de fogo... Em agosto de 2020, o quebra-gelo Hillis sofreu um incêndio. Felizmente, não tiveram feridos. E o fogo foi controlado rapidamente, em menos de 30 minutos. Porém, os danos foram suficientes para cancelar a missão ártica dele. Até agora, você viu como os Estados Unidos utilizam os seus quebradores de gelo, principalmente para iniciativas científicas. Mas e a Rússia? Bom, lá as coisas são diferentes. Parece loucura, mas eles têm cruzeiros polares e com 50 mil dólares, você consegue alugar uma suíte por duas semanas e curtir o clima ártico. E esse é um dos vários benefícios de ter uma frota tão grande. A costa russa domina mais da metade da margem do oceano ártico, onde estima-se que existam mais de 35 trilhões de dólares em gás, petróleo e outros recursos naturais que ainda não foram explorados. A rota marítima do norte, que fica próxima, pode facilitar a extração e o transporte desses recursos. Por isso, os quebra-gelo desempenham um papel crucial. Essa rota liga o oceano Atlântico ao Pacífico ao longo da costa norte da Rússia. E é uma rota mais curta do que a tradicional, que passa pelo sul da Ásia. Isso significa que é mais rápido e fácil transportar recursos do Ártico para outros países através dela. Mas há um problema. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Por volta de novembro, o Ártico Oriental sofre com mudanças climáticas que atrapalham o tráfego comum. E é aí que entra o papel vital dos quebra-gelo para os russos. Com uma grande frota de navios quebra-gelo, a região acaba se tornando acessível o ano todo, simplificando a entrega de produtos de petróleo e gás ao sudeste asiático, criando uma conexão direta entre os oceanos Atlântico e Pacífico via Ártico. Desde o início dos anos 2000, o foco dos Estados Unidos tem sido em outro lugar. Já a Rússia tem investido pesado em sua frota de quebra-gelo e embarcações de apoio. A guarda costeira do Zewa tenta correr contra o tempo e está empenhada em construir novas embarcações. Enquanto isso, no estaleiro histórico do Báltico, em São Petersburgo, a Rússia continua sua massiva construção de quebradores de gelo. O presidente Putin revelou que o lançamento de um super poderoso quebra-gelo está previsto para 2027. O navio será movido a energia nuclear, terá 209 metros de comprimento e poderá deslocar mais de 71 mil toneladas, sendo capaz de quebrar gelos com até 4 metros de espessura. Desde que Putin chegou ao poder, a Rússia tem reforçado a sua presença no Ártico. Desde 2005, os russos reabriram dezenas de bases militares da era soviética no Ártico, modernizaram a marinha e desenvolveram novos mísseis hipersônicos. A construção dos quebradores de gelo é algo caro. Os Estados Unidos têm outras prioridades de orçamento, como a guerra contra o terrorismo e a infraestrutura doméstica. A construção desses navios é um desafio técnico e complexo. Os Estados Unidos não têm a mesma experiência e expertise que a Rússia nesse quesito. Além disso, há uma falta de consenso político no Zewa sobre a importância da região. Alguns políticos acreditam que o país deve aumentar sua presença lá. Outros insistem que os Estados Unidos devem se concentrar em outros lugares do mundo. A Rússia tem uma longa história de exploração e desenvolvimento na região. O país tem frotas poderosas de quebra-gelo, o que permite manter cada vez mais uma presença constante e forte no Ártico. Agora você já sabe como os quebra-gelo funcionam, para que servem e por que o governo russo está investindo tanto neles. E pra você, você mesmo, que não foi apressado e ficou até o final do vídeo, temos uma indicação especial. Esse que é um dos melhores vídeos do canal. Visitamos um rebocador e você não pode perder.